Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje eu vim aqui para repassar alguns dos meus conhecimentos, algumas das minhas experiências, para vocês, pequenos padauãs que estão iniciando pela primeira vez um curso de engenharia. Prazer, meu nome é Júlia, eu sou engenheira de computação e eu sou sócia fundadora de uma startup de hardware aqui no Brasil. Então eu juntei as minhas experiências positivas e negativas para construir esse vídeo aqui para vocês, falando das melhores dicas para quem está começando o curso de engenharia. Existem dicas que são quase que óbvias, né? Do tipo, estudei bastante, prestem atenção nas aulas, não faltem as aulas e esse tipo de coisa. Eu quero fugir bastante desse tipo de dica porque eu acredito que, beleza, se tu quer faltar uma aula ou outra, isso depende bastante de ti. Se tu quer furar o dia de estudo, também depende de ti. Mas uma coisa que nos teus estudos precisa ter é consistência. Ter não só uma boa rotina de estudos, mas também entender como que tu aprende as coisas. Porque existe muita gente que está estudando errado. E daí não adianta tu passar 5, 6, 7 horas por dia estudando, sendo que esse estudo, esse tempo de estudo não vai fazer diferença para ti e tu podia, de verdade, estar fazendo outra coisa muito mais interessante, muito mais divertida da tua vida. Infelizmente, a maior parte das pessoas saem da escola sem saber estudar. Porque a escola tem uma rotina muito doida, com umas matérias muito doidas que tu não está nem aí para elas. E quando tu entra na faculdade, por mais que tenha matérias que tu também não está nem aí para elas, ainda assim elas são importantes para a tua vida. Então entender como que você aprende as coisas e não construir apenas uma rotina de estudos, que é bastante importante, mas também uma forma com que tu vai levar essa tua rotina de estudos. Em outros vídeos aqui do canal, eu já compartilhei para vocês a forma com que eu gostava de estudar. Que era no primeiro dia, revisando a matéria e entendendo os aspectos da matéria e no segundo dia, fazendo muitos exercícios sobre essa matéria. E não sei se vai funcionar para todo mundo, mas tentem aí entender como é que vocês aprendem melhor as coisas. E tentem manter isso ao longo das semanas. Construindo uma rotina de estudos e sabendo como que vocês aprendem, vocês vão começar a estudar bem menos e ter um resultado muito melhor. A próxima dica que eu dou para vocês é aproveitar os espaços e as oportunidades que a universidade dispõe para os estudantes. Toda universidade vai ter aí um jeitinho diferente e vai ter benefícios diferentes para o estudante. Não deixem de entender quais são as oportunidades e benefícios que a universidade de vocês está disponibilizando e aproveitem eles ao máximo. Quase toda universidade tem laboratórios de pesquisa. Eu fui bolsista pesquisadora durante toda a graduação e foi uma experiência extremamente rica para mim. Porque a minha experiência dentro da universidade não era só de manhã dentro da sala de aula, e sim de manhã e à tarde, às vezes à noite. E eu sinto que isso fez toda a diferença no meu período de graduação porque foi nesse contato com laboratórios de pesquisa que a startup onde eu trabalho hoje surgiu. Mas não só na pesquisa, mas em outras áreas da universidade como monitoria de algumas matérias ou até serviços dentro da universidade de trabalhos que você pode conseguir ali como algum tipo de estágio são muito benéficos e te aproximam muito mais desse ambiente acadêmico. A próxima dica que eu quero dar para vocês é sobre ter uma experiência de trabalho durante a graduação. Eu falei mais sobre isso em um outro vídeo que eu fiz aqui no canal junto com o Tiago Brito, que a gente comparou esses dois cenários em ter mais experiências na pesquisa ou ter mais experiências de trabalho. Inclusive, o Tiago fez um curso super legal para pessoas que já sabem programar e querem ter sua primeira experiência de trabalho com programação. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima e o link para o curso dele aqui embaixo. Inclusive, ele deixou um super cupom de desconto para o pessoal aqui no canal. Então, mais informações estarão aqui na caixinha dos comentários. E uma coisa que precisa ficar bem claro na cabeça da gente quando a gente está estudando engenharia é que nem sempre a gente é bom nas coisas que a gente gosta. Esse é um pensamento muito diferente do que acontece com a gente quando a gente está na escola. Porque na escola a gente gosta de tudo aquilo que a gente é bom. Mas na faculdade, muito provavelmente, a gente não vai ser bom na maior parte das matérias. E entender que mesmo não sendo bom nelas, a gente pode gostar muito delas é algo muito poderoso. Porque assim faz com que a gente não desista na primeira oportunidade de desistir. Que vão ter muitas oportunidades de desistir. E a próxima dica é planeje muito bem. Tire tempo para planejar as suas coisas, planejar os seus projetos. Na faculdade de engenharia, em muitos momentos, vão ter trabalhos que tu vai ter que entregar. Às vezes serão trabalhos físicos, de coisas que tu vai precisar de fato construir. Ou às vezes vai ser algum desenvolvimento de algum software que tu vai fazer. E planejar é uma etapa extremamente importante. E que eu falhei muito durante a graduação. Se eu tivesse evoluído melhor a forma como eu planejava os meus projetos durante a graduação, eu tenho certeza que muitas das coisas que hoje eu cometo de erros no meu trabalho não teriam sido cometidas. E junto com planejar é registrar com muito carinho cada um dos trabalhos que vocês fizerem durante a graduação. Porque depois vocês vão querer relembrar esses momentos. Não só por uma questão afetiva de relembrar esses projetos, mas também de relembrar como que vocês resolveram determinados problemas. Por mais que eu não soubesse o quão importante seria esses registros que eu fiz durante a graduação, eu acabei registrando muitos dos projetos que eu construí. E principalmente um projeto muito grande e importante, que foi o meu TCC, foi todo registrado aqui no canal do YouTube. E esses registros são muito valiosos hoje pra mim. Porque muitos dos problemas e técnicas que eu utilizei pra resolver aqueles problemas, eu utilizo, eu revejo os meus registros e reutilizo hoje no meu trabalho. E a última dica que eu posso dar pra vocês é que sempre que vocês se sentirem sozinhos ou incompreendidos, vocês podem voltar aqui esse maravilhoso canal pra gente poder interagir e também liberar um pouco das frustrações, que é ser um estudante de engenharia ou trabalhar com tecnologia no geral. E lembrando a todos vocês que todos os domingos nós temos o LabCast aqui no canal, que é um momento de conversa ao vivo que eu faço com vocês, que todo mundo pode escutar aqui pelo YouTube ou interagir por voz ou texto lá no Discord do canal. Mais informações sobre o LabCast eu vou deixar aqui nos comentários. E eu vejo vocês aos domingos no LabCast ou no próximo vídeo. Tchau!